A CIDADE NO BRASIL Mais uma vez, mais uma tentativa Vejo de ligar o meu comando Vejo rápido Vejo rápido Eu não sei onde está o monstro grande Não estou a vê-lo Se é bom final ou mau final Vamos dar isto Vamos dar isto? Vamos dar isto Vamos dar isto Vamos dar isto Não! Claro que ela pega-me logo Você está num sitio muito difícil de usar Quem é que fosse aparecer ali? Você está num sitio Põe-me logo no ar O seio está acaltecer para dar para esquivar é muito, muito má Vou sair e vou ligar o comando E aí E aí E aí